Essa irmã, tudo preto, o cabelo na cabeça, amarrou algo preto e tem blusa preta na segunda fila, a quinta pessoa. Deus vai começar a te abençoar muito. Estou a ver até uma trajetória. A irmã a viajar para a África do Sul, a África do Sul voltar, a trazer mercadoria e vender, e depois ir para a China voltar, a África do Sul voltar, a China voltar. Obrigado, Jesus! Obrigado, Pai! Muito obrigado, Pai! O que a irmã faz? Pai, eu faço encomenda de bolo, Pai. Faça encomenda de bolo? Sim, Pai. E mesmo agora, Pai, eu vivo na glória, Pai. É bolo todos os dias, Pai! Pai, eu obrigado, Pai! Isso de bolos ainda é o início. Obrigado, Pai! A irmã é uma milionária. Obrigado, Pai! Obrigado, Pai! Obrigado, Pai! Chegará uma fase, uma fase em que a irmã vai viajar para a África do Sul e a China, como se fosse para a Baixa da Cidade. Obrigado, Pai! Obrigado, Pai! Muito obrigado, Pai! O seu negócio vai crescer, crescer. Obrigado, Pai! E vai trazer grandes mercadorias. Obrigado, Pai! Está abençoado. Obrigado! A graça que a irmã recebeu para prosperar hoje é a mesma que veio para aquela irmã ali, você. Essa irmã. Porque eu vi a irmã a orar, a sua oração era, a sua oração era, eu vi a irmã a orar e dizia, Deus, dizia, Pai, abre-me portas, porque eu quero ajudar o meu marido. Obrigado, Jesus! Que assim seja, Pai! Você também é milionário. Sim, Pai, eu recebo! Glória! No momento em que aquele jovem ouviu Napoleão a dizer, você é capitão, ele não esperou para se ver capitão, ele não esperou para se vestir capitão, imediatamente ele disse, agora já sou capitão, já sou capitão. Você também, veja-se milionário, pense milionário, viva milionário. Sabia? Há pessoas que recebem profecia, mas não sabem fazer tratamento de profecia. E depois dizem, não foi porque o homem de Deus disse que aconteceu, ele disse, mas você tem que fazer algo. Só porque choveu, há de crescer milionário, tem que ir ser melhor. Se eu fosse vocês, farei duas coisas. A partir de agora, eu ia para casa, agradecer, louvar e arranjar uma semente, dizer, se a semente estou a acelerar esta coisa. A partir de agora, eu ia para casa, agradecer, louvar e arranjar uma semente, se a semente estou a acelerar esta coisa.